O que foi isto? Amélia? Vou entender quando for idoso E vou ver que tudo faz sentido Mais sábio então vou ser E então vou perceber Que é normal o que tem acontecido Será claro quando for idoso Porquê que estamos neste bosque escuro? Daqui a uns anos largos Vão parecer-me menos barcos Por isso sim, está tudo bem Eu juro, preste desculpa Que geré uma adaptação E achar o nosso lugar Quando eu for maduro Vou sentir-me bem seguro Mesmo nenhuma cara Me esteja a querer assustar Sim, vou entender quando for idoso Não é caso Pra ficar assim tão tenso Eu só tenho que imaginar Quando idoso eu ficar Quando és idoso Tudo faz sentido É o que eu penso Sem problema Sem problema Não é caso Não é caso Se eu penso Se eu penso